Cheguei atrasada. Hum, dinheiro! É hoje. Nossa, eu tô numa fome. Bora ver o que essa patroa tem de comer aqui. Carne! Quanto tempo eu não vejo uma... Hum, uma carne é uma indoca. A minha filha foi boa. Tô uma raiva. Eu já fico reclamando que a gente tá chegando atrasada. Hum, tá bom. Bom, bom. Vou pegar uma ruta também, porque eu não sou boba. Hum, nem vai dar falta. Comer aqui. Ela nunca vai sentir falta de sutiã. Não, mas não tem jogada aí. É, ligou pra mim, falando... Lava umas roupinhas pra mim, Juraci. E passa pra mim sair à noite. Eu hoje, na ressaca que eu tô, lavar roupa? Que jeito, menino. Juraci, lavam as roupas pra mim. A roupa deu sair à noite. Eu vou levar esse sabão em pó pra mim. Porque aí, na hora que ela perguntar por que eu não lavei a roupa, falaram porque eu não tinha sabão em pó pra pra mim. Quando sou besta... Pronto, tá resolvido o problema. É o sabão de copinho, lavar minhas calcinhas. Vou deixar bem aqui, porque ela não mexe nada mesmo. Vou lá dar um jeito nas vazias. Juraci, bom dia. Nossa, essa cozinha tá uma bagunça, hein? Você vai lavar a louça agora? Vou aproveitar aqui. Eu tenho umas vazias pra você dar um grau. Eu quero que você deixe brilhando pra mim, tá? Aqui, ó. Aqui, ó. Essa aqui, principalmente, tá vendo que ela tá bem manchada? Aí você faz esse sabão pra mim e dá uma limpada nela. Essa aqui também tá precisando bastante. Eu acho que você usa ela bastante, né? Olha, eu não tô lavando direito. Olha aqui como tá. Preciso que você dá uma areada boa, né? Aí eu comprei um produtinho, tá lá fora. Aí você pega lá e dá uma limpada. Deixa bem limpa, viu? Porque eu tô vendo que ele tá precisando bastante. Não sei o que você anda fazendo aqui e tá desse jeito aqui. Tá bom, então. Eu vou ter que dar uma saidinha. Quando eu voltar, eu quero essa cozinha aqui um brinco, tá? Vou deixar, patroa. Eu vou organizar isso aqui, que isso aqui só vai pintar cabelo nessa cerâmica de tão brilhante que ela vai ficar. Pois é, porque mais tarde eu vou sair. E quando eu chegar aqui em casa, eu quero essa cozinha brilhando. Eu não quero chegar aqui preocupada com louça suja, com cozinha bagunçada, tá? Hum, tá bom. Tá bom, então. Mas, Juliana, eu tô te achando assim um pouco estranha. Quando eu chegava aqui, você costumava me contar da sua vida, como foi seu final de semana. Numa plena segunda-feira, você não tá me contando nada, tá tudo bem? Ah, é o Manuel. Ele tá me dando muito trabalho, patroa. Nossa, eu preciso de ver. A situação tá complicada lá em casa. Mas eu vou dar um jeito nisso. Não, mas isso aí você consegue resolver. Não é nenhum problema aqui em casa, não, né? Não, né, não. Então tá bom. Eu vou dar uma saidinha e quando eu chegar eu quero tudo brilhando, viu? Sim, senhora. Ok. Por que que ela não iria zoar de bebê? Não. Mindo, sai dessa vida. Ai, eu acabei de fazer isso aqui e vou aí e vou embora. Jurafir, cheguei. Traz um copo de água pra mim rápido, bem gelada. Eu tô morrendo de sede. Bem gelada, viu? Tá. Demora não. Vamos ver que essa água é boa, hein? Tá bom. Jurafir, essa água não tá gelada, não. Tá, tá gelada. Acabei de tirar a água da geladeira. Só porque eu tô com sede eu vou tomar, viu? Vou perdoar dessa vez. Deixa eu te falar, aproveitar que você tá aqui. Hoje a noite eu vou sair, eu preciso que você passe pra mim aquela blusa que eu adoro. Sabe? Aí você dá uma passada nela, porque hoje eu quero arrasar hoje a noite, tá? Tá bom. Aí você dá uma passada nela e não demora muito não, porque eu vou sair e não vai demorar muito não, viu? Tá bom. Obrigada. De novo. Água quente, nossa senhora. Eu pago o prisionário pra isso. Aí eu vou ali pegar a joia que eu quero. Esse brinque aqui vai ficar... Nossa, eu vou ficar filela no som da treva aqui. Que eu vou deixar escapar. Nossa, que pulseira linda. Falta só gargantilha. É bem essa daqui, isso que eu vou levar. Que linda, linda. Um pouquinho, eu vou mostrar aqui. Vou falar minha corzinha também. Meu Deus do céu. Nossa, Jesus amado. Patroa. Que cor. Nossa, ela vai me arrancar um pouquinho. O que foi, Juraci? O que que tá acontecendo aqui? Meu Deus, o que que aconteceu? E agora, o que que eu vou usar hoje à noite? Eu só encostei o ferro, patroa. E aconteceu isso. Essa blusa é caríssima. Ah, não. Não me fala que a senhora vai descontar no meu salário. Eu tenho muita conta pra... Juraci do céu. Não tem como nem recuperar essa blusa. Nossa. Eu tô... O patroa me desculpa, me perdoa. Tô desesperada. Meu Deus, Juraci, você precisa prestar mais atenção. Essa blusa é caríssima. Olha, dessa vez eu vou deixar passar. Porque essa blusa, ela é caríssima. Se eu for descontar no seu salário, você vai ficar dois meses sem receber. Me desculpa, patroa. Não tem conta também, não, né? Eu só encostei aqui. Meu Deus do céu. Nossa, Juraci, agora você vai ter que... Não, eu não vou nem deixar você passar outro ovo pra eu sair hoje. Eu mesma vou ter que passar. Me desculpa. Meu Deus, olha, cabe um braço aqui. Eu não tenho costume de... De passar roupa muito, você não sabe. Eu só encostei o ferro e... Meu Deus, Juraci, eu não sei nem o que te dizer. Olha, dessa vez eu vou deixar passar. Mas, por favor, presta mais atenção. Não deixe isso acontecer de novo, porque essa blusa é muito cara. Ela é importada. Eu não vou achar esse modelo aqui mais, nem essa cor. Eu comprei ela na Europa. Eu não vou achar aqui no Brasil. E essa coleção já deve estar esgotada, com certeza. Ai, meu Deus. Nossa, sério. A primeira vez que eu iria usar. Juraci, dessa vez eu vou deixar passar, tá bom? E não vou descontar do seu cenário. Porque, igual eu te falei, se eu for descontar, você vai ficar dois meses sem receber. Eu te agradeço, patrão. Me perdoe. Da próxima vez você presta um pouquinho mais de atenção, tá? Não deixe esse tipo de coisa acontecer, porque aí é um prejuízo pra você. Que dia de eu prestar atenção. Ai, eu tô estressada. Quase que ela me pegou o flagrante por cima. Deixou o flagrante aberto. Mas tá tudo certo. Ela não me suspeitou de nada. Eu vou guardar minha joia. Juraci, onde você tá com a cabeça? Você pegou meu lençol de 800 fios pra passar a roupa em cima? Você queimou a blusa e ainda queimou o lençol em outro lugar? Onde você tá com a sua cabeça? Não, patrão. Não queimei nada, não. Lógico que queimou. Aqui tá queimado. Esse lençol de 800 fios, ele é caríssimo. Eu não vou nem falar o valor dele, senão você vai se assustar. Olha, eu não ia cobrar de você a blusa. Mas não tem como deixar passar, não tem como perdoar. Isso aqui é muito mais caro, 10 vezes mais caro que a blusa. Não vai ter como perdoar. Olha, você tá muito estranha e eu quero que você me explique o que que tá acontecendo. Nada. Pra você tá fazendo esse tipo de coisa aqui em casa. Nada, não tá acontecendo nada. Olha, tenho 3 anos que você trabalha aqui. Eu sempre confio no seu trabalho e tá passando por esse tipo de coisa aqui agora. Eu não vou aceitar isso. Eu preciso que você mude e comece a trabalhar corretamente como você era. Eu não vou aceitar esse tipo de coisa, tá bom? Joga no lixo pra mim, por favor, porque isso aqui não tem utilidade mais, viu? Quer saber? Só dei uma queimadinha de nada, vou levar pra casa. Eu vou experimentar minha joia aqui pra ver como é que fica nele. É porque se eu tenho a bijuteria, nossa. A diferença... É o brilho. É diferente de mim. E aí, mas eu vou arrasar no som da treva essa noite. Aqui. Pô, minha linda. Pô, minha bracelete. Hum. Coisa de rica é outro mundo, outro nível. Nossa, que chique que ficou. Que chique que ficou. Hum, ficou lindo. Deixa eu olhar meus joias que eu vou usar hoje à noite. Cadê meu conjunto? Meu brinco, meu colar. Cadê meu colar? Aquele mais caro. Que tem um argolinho cravejado com os varobos. Meu Deus. O aninho tá aqui. Eu tô achando estranho aqui em casa. Tá sumindo as coisas. As coisas tá aparecendo bagunçada aqui no meu quarto. Do jeito que eu não coloquei. Tá estranho. Deixa eu chamar a Juraci. Juraci, faz favor aqui, por favor. Vem cá. Tô aqui, patrão. Tô lavando o banheiro. Juraci, deixa eu te... Eu nem sabia que você tava aqui. Nem vi que você tava aqui. Nem percebi. Nossa, patrão. Tá calor aqui dentro. Uai, parece que você tá aí assustada. Deixa eu te falar. Você arrumou aqui meu guarda-roupa esses dias? Não, não me fiz nada bem, não. Porque sumiu as coisas minhas. Não, não tô te acusando, tá? Eu só queria saber se você viu onde você colocou, se você mudou de lugar, alguma coisa assim, não? Não, não me fiz nada, não. Ah, tá. Então eu acho que deve estar no meu carro. É. Pois é. A senhora deve ter esquecido em algum lugar. Aqui dentro? Não tô achando. Tá estranho isso. Não tô te acusando, tá? Antes que você pense. Eu vou dar uma saída. Eu olho se tá lá no carro, viu? Pode continuar limpando, hein? Essa foi um pouco. Eu quase quero me mover com a boca na ponte. Vou aceitar um pouco. Vai lanchar. Eu vou tirar essa história ali, viu? Porque eu não acho que as coisas aqui de casa vão ficar sumindo assim. As coisas acabando. Eu vou pegar ela no pulo. Colocar bastante. E aí eu vou pegar ela mesmo. Não vai ter jeito. Com certeza é a primeira coisa que ela vai tomar. Eu vou é comer, porque eu tô é com o combo. Tem o almoço bem aqui, porque ela nunca mexeu mesmo. Já guardei minhas coisinhas aqui. Deixa eu pegar aqui. Ai, ai. Tão longo pra lá. Nossa, louca a gente tão no Yorchute. Rato sai. Gato sai, rato faz a coisa. Sai. Tanto vai. Tá continuando. Vamos lá. Não, eu acho que é uma coisa muito boa. Ai meu Deus do céu Jesus amado, deixa eu correr Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Com certeza ela vai vir na água E ai agora que eu vou pegar ela de novo E agora ela tá com essa mania de colocar a boca nas coisas Aqui que ela vai Não basta Ai meu Deus Eu vou beber uma água pra ver se eu melhoro Tem jeito Pimenta Socorro Socorro Tá ardendo, tá queimando Ai 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 O que que tá acontecendo Você tá toda suada Nada E sua boca tá vermelha Por que? O que que tá acontecendo? Eu mordi meu lado Mordeu? Já tá inchado desse jeito? O que que tá acontecendo? Toma água Pimenta Não quer não, não quer não Não toma Pimenta Você descansar, relaxar Por que que você tá soando desse jeito? Nada Me fala o que que tá acontecendo Não tá acontecendo nada Jiracinha eu te conheço há 3 anos Eu sei que tem alguma coisa de errado Você não é assim? Não tá acontecendo nada não patroa Por que que sua boca tá inchada desse jeito? Me explica Não é nada, não é nada Eu falei pra você que não é nada Olha só Já tem um tempo que eu tô percebendo Que você tá estranha, por quê? Eu? Você tá estranha assim aqui em casa Não, eu tô do mesmo jeito Não tá Antigamente você chegava aqui em casa Conversava comigo, me contava como estava a sua vida Lá fora Hoje em dia você só chega aqui Maltroca uma palavra comigo Me explica o que tá acontecendo Por que você tá tão estranha assim Foi por conta daqueles dias que você me pediu de férias E infelizmente não tive como te liberar Você meio que criou um remorso Pode me explicar, pode ser sincera comigo Eu tô aqui pra te ouvir Eu sempre escutei o seu lado Não tem nada a ver com isso não Olha, Juracy Eu queria falar pra você Uma coisa muito importante Que eu já vim percebendo há muito tempo Você é uma pessoa que trabalha aqui em casa há 3 anos Já trabalharam outras domésticas aqui em casa E eu sempre confiei muito nelas Todas trabalham muito bem Inclusive você Seu trabalho é maravilhoso Assim como o delas Só que de um tempo pra cá Você me mostrou Que você não tá dando valor assim No jeito da liberdade que eu te dou aqui em casa Igual você pode abrir a geladeira Você pode comer Você pode pegar o que você quiser Isso aí não tem problema nenhum Mas eu percebi Que você está infringindo algumas regras aqui em casa Cometendo alguns erros gravíssimos No meu ponto de vista Como assim? Igual Como você O que você tá fazendo Esse e esse e o gústio aqui? O que você e o gústio tá fazendo aqui? Entendeu? Sem tampa Você tava bebendo na boca? Você não vai falar Vai? Mas eu presenciei a cena Eu cheguei a presenciar Não só hoje Mas outros dias também Eu já tinha percebido Que tava assim Meio que com marca de lábio Nas coisas E eu não costumo fazer isso Você me conhece Então Eu acho que você agindo dessa forma Você pode tá Queimando o filme de outras domésticas Que não são desse jeito Entendeu? Mas eu não fiz nada não Não precisa mentir pra mim Juraci Não precisa mentir pra mim Não precisa mentir pra mim Você pode confessar Eu sei de tudo Eu já sei E aí se você mentir É pior Porque eu sempre te dei Total liberdade Pra você Me contar tudo Igual pra você Pegar o que você quiser Aqui em casa Você sabe que Com nós duas A gente tem esse tipo De liberdade Esse tipo de relação Entendeu? E aí você agindo Dessa forma Você queima o seu filme E de outras também Por mais que eu confie no seu trabalho Eu adoro o seu trabalho Eu adoro você A pessoa que você é Mas com essas atitudes Fica difícil Você tem alguma coisa pra me falar Assim do que tá acontecendo aqui em casa? Não Eu não tenho nada pra falar Olha Outra coisa também Que eu queria te falar Naquele Hoje mais cedo Eu te perguntei Juraci Algumas joias minhas sumiram Que tal Você falou que não sabia Você não tem nada Pra me falar? Não, patrô Eu não mexo Nesses trens Juraci Pode ser sincera Comigo Eu te dou Total liberdade Já falei pra senhora Não mexe Que se estranhe Olha Eu não quero te julgar De má fé Eu estou aqui Pra você ser sincera Comigo Eu tô te dando Essa oportunidade Eu tô Querem te dar Uma segunda chance Tem quando você se abrir Comigo Ser sincera A partir de hoje Se você tiver Eu não sei O que tá passando Na sua vida Se a sua condição financeira Tá fraca Se for o caso Eu aumento o salário Então você poderia Muito bem Pedir um adiantamento Pra mim Que eu faria isso Por você 4S E o Eu vou falar Mas a senhora Juro que você me mandou embora Pode falar Pode ficar tranquila Não, é que Eu O que eu fiz Foi porque Eu Eu acho bonito E eu não tenho condição De comprar Então eu queria pedir Desculpa com a senhora E como assim A senhora resolve Eu não dar a segunda chance Eu vou Eu vou falar pra senhora Isso aqui foi Que a senhora Mandou jogar fora Isso daqui Eu ia levar lá pra casa Pra lavar minhas calcinhas E esse daqui Eu não tinha nem em casa E eu ia lavar minha roupa Mas eu tô te devolvendo Esse episódio Mandou jogar fora Pode levar pra casa Não, você pode ficar Pode ficar aqui Você sabe que realmente Eu não preciso disso aqui Era só você ter me pedido Então eu vou dar Isso aqui pra você E também eu vou te dar Um voto de confiança Porque você não tem necessidade De fazer esse tipo de coisa Aqui em casa Eu sempre te dei liberdade E a gente sempre teve Essa confiança Na outra Então Quando você precisar De uma coisa É só falar comigo E me pedir Pode ser? Fica combinado assim então E aí eu vou te dar A segunda chance Pra você me mostrar Com o tempo Eu sei que não é De uma hora pra outra Mas com o tempo Eu vou percebendo Se você mudou Ou não E aí eu vou te dar Esse voto de confiança Porque eu sei que você Precisa desse trabalho Assim como eu preciso De você aqui em casa Tá bom, Júlia? Obrigada Muito obrigada Então fica esse voto de confiança aí Boa sorte Ai, ai Tá crescendo a luz Vou falar pra vocês Vou pôr aqui rapidinho Com um menino roxo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Gênero! Não é preciso, não é? Gênero, velho! E aí, olha! É hoje! Eu não vou ficar tudo espelhado. Não dá mais rápido! Oi, eu tô saindo aqui de casa. Patroa, patroa. Daqui a pouco eu cheguei. Patroa. Só um minuto. Oi, Juracinho. Pode falar. Ainda bem que a senhora ainda tá aqui. Eu achei esse dinheiro. Talvez a senhora ia precisar dele no bolso da casa. Nossa, Juracinho do céu. Eu tava procurando esse dinheiro aqui. Eu tinha um tempinho já. Obrigada, viu? Isso só mostra que você realmente mudou. E você realmente mereceu esse boto de confiança que eu te dei. Inclusive, eu tenho um presente pra te dar. Eu já tinha comprado, porque eu tinha certeza que você não iria me deixar na mão. Não iria falar comigo novamente. Então eu já tinha comprado pra quando você me mostrasse que realmente tinha mudado. E eu te entregaria. Eu vou pegar ele rapidinho e você me espera. Um minuto. Um minuto. Aqui, ó, Juracinho. Um relógio que você me disse que sempre quis. Da marca que você adora. Eu sei que você não tem tanta condição de comprar. Nossa, eu tenho um sonho de comprar um relógio desse pra mim daí. Sim, agora é seu. Agora é seu. Ah, não tô acreditando nisso, não. Sim, você merece. Você merece. Tá? Isso aí é seu. Agora, do jeito que você sempre quis. Rosinha, olha que coisa mais linda. Ai, obrigada. Obrigada mesmo. Por nada, Juracinho. Ai, ai. Isso aí é... Isso você merece. Eu tenho até um pouco de receio de usar ele onde eu morro. Isso aqui vale uns 5 mil reais. Sim, ele foi caríssimo. Não posso falar o valor porque o presente a gente não fala. Mas ele é maravilhoso e é todo seu. Você pode usufruir dele, tá? Uhum. Maravilhoso. Ele liga, ele faz tudo. Faz tudo. É, eu sei como é. Do jeito que você sempre quis. Ai, o nosso, meu sonho mesmo era ter um relógio desse. Meu sonho. Combinou com a minha... Meu coração. Sim, perfeito. Viu o resultado de boas atitudes? Você é recompensado. Obrigada. Agora eu vou ter que dar uma saidinha, mas sempre aproveitando o seu relógio, tá? Tá bom. Tchau. Eu vou ir na príncia mexendo. Olá, eu sou o Hernandes Campelo. Estou aqui para te apresentar uma novidade. Uma coisa fantástica para você que luta, que corre atrás de perder peso, né? Isso é fantástico, perder peso com saúde. Então, eu vou deixar aqui na descrição, vou deixar aqui no primeiro comentário desse vídeo, para você conhecer, para você adquirir esse método. Atenção, ele só vai ficar aqui disponível, né? Por tempo determinado, devido a grande quantidade de pessoas adquirindo esse produto. Então, se você quer adquirir esse método, não perca tempo. Vem aqui no link, vai na descrição desse vídeo, vai nos comentários e adquira o seu. Tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.